Salve, salve galera, tudo bem? Ó, pra quem quiser assistir o jogo agora, ó, da Copa do Brasil Grêmio contra Flamengo Aí, ó, sem ter que ficar no YouTube Escutando o idiota falando Faz o Pix, não sei o que, etc, sorteio Vai ganhar 50 mil reais Com a maior doação, blá 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 Aqui, ó, simples, ó FutebolHD.info, tá? Vou deixar o site no primeiro comentário Fixado e na descrição Entrou no site? Ó, muito simples Aqui vai ter qualquer jogo que você sempre quiser assistir Fecha anúncio, clica na partida Aqui, ó, Grêmio contra Flamengo Vai abrir anúncio, fecha Pode ser no mobile, pode ser no computador Pode ser em qualquer plataforma, tá? É muito simples, ó, clica de novo Ó, abriu a aba, tá? Escolhe qualquer Uma dessas opções, abre Fecha de novo, vai aparecer bastante anúncio Tá? É algo gratuito, só que é só Durante o acesso, depois que começa A partir dali, o acesso Tu não precisa mais ver anúncio Beleza? Aqui, ó, clicou de novo Apareceu anúncio, fecha, clicou de novo Ó, tá carregando Ó, dá um play Fecha Dá um play Começou a carregar Meio campo, junto com o Gitelli e do Cristaldo Tá aí, ó Acho que o Grêmio chega bem Chega forte pra essa partida Expectativa de um grande jogo essa noite Estamos ansiosos, ansiosas Pra essa partidaça Luiz, eu tenho certeza que vocês também estão na expectativa, né? Daqui a pouquinho E bora Valeu, então, Cami! Tchau, tchau! Tchau, tchau!